O que é essa cachoeira? A moto do bote? O bote? O bote? O bote mora no bote? É um pouco religioso Cheio dos galhos Cheio dos galhos Cheio dos galhos Cheio dos galhos Aqui não é um caminho? Olha o capelo ali Olha o capelo ali Olhando aqui a placa de novo Aproximadamente 900 metros de caminhão Morrendo tá de brincadeira A marca lá na frente Que é 900, 100 metros e pouco De subida Primeira vez que a gente consegue ter uma vista Seguimos Já se passaram 10 minutos Olha aí Olha aí ó Eles chamam de trismo religioso Porque eles fizeram essas capelinhas Ali dentro o papel tá virado Mas é o desenho da crucificação né Do caminho da crucificação E aí a cada isque né Subindo aqui Vai ter uma capelinha Cheguei na verificação Aqui tem Aqui tem A crise que seja O primeiro mirante E aqui ó Caraca Caraca, falei sério Pena que o sol tá Tá jogando contra Olha aí Olha aí Olha esse novo peixe Agora vou continuar Ainda bem Ainda 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 Dá pra ver a vista direito Dá pra ver a vista direito Só tá o posto Dá pra ver a cidade de Arpiuna Dá pra ver o Rio Já não tem na capela Não tem na capela Quase 360 Só tem isso aqui que tampa Mais ou menos 180 Fazer alguma coisa Sentar no banco lá E aqui tem Uma picada Vou ver onde que sai isso aqui Não sei se dá pra subir nesse morro não Dá pra ver o Rio Lá embaixo Deixa eu ver se eu consigo chegar ali Pô a vista de cá também é top hein Bonitona mesmo Pô mas aqui tem um Alguém caiu aí ó Caiu tenta descer Olha só essa vista Dá pra ver o desenho do Rio né A rua ali ó tá passando um carro agora Olha só Todo esse visual hein Essa rua aqui embaixo Se continuar ela Dá pra ver o desenho dela Olha só Essa rua vai levar lá na cachoeira da curva Mas praticamente não tem nada É só uma bica d'água Aí seguindo Questão de 20, 30 minutos Estrada de chão Tu vai encontrar lá o salto de águas frias Que é onde eu gravei anteriormente Cara aqui tá bem fresquinho E dá pra ver que Os morros são altos ó E eles seguem o relevo ó E aí agora com o sol se pondo já Vai dar 6 horas Já começa ficando aquela sombra né Dá pra ver aqui que tá bastante Forte já Cara surreal Muito top Essa aqui é a vista principal Essa aqui é a vista principal Pra sair da trilha ali Essa aqui dá pra ver o sol securão Aí abaixa lá Vai ficar top aqui Só que aí vai ficar escuro né Aí pra descer Ficou complicado A subida não é tão longa não Só que ela é íngreme Acho que daí é questão de 30 minutos né Depende do seu porte físico Mas é uma subida fácil Mas também não é difícil assim É como eu falei Depende muito do porte físico né Eu que faz muito tempo que eu faço trilha Acabei cansando Mas eu vim rápido Questão de 20, 30 minutos eu cheguei aqui Aí tem essa vista Essa vista tona aqui Cara 180 graus Muito top É isso aí Por hoje é só Agora eu vou terminar o vídeo aí Com os últimos 4 minutos de gravação Com timelapse Então aqui eu tô no Morro do Dom Bosco Aqui fica a cidade de Apiguna Cidade pequena Sete desde muito antes Aqui atrás passa o Rio Tajaia Sul Aqui é onde tá meu dedo mais ou menos Passa lá o rio Lá atrás Na Goubrocha não vai dar pra visualizar Mas aqui eu consigo enxergar A cidade é escuro E aí continuando Atrás desse morro aqui da volta BR470 Lá em cima Na frente dos morros Tem alguns prédios Eu acredito que seja em Dayal Eu acredito que seja em Dayal Então tá aí Sol se pondo Vai demorar aí mais uns 40 minutos pra se pôr Tá aqui outro morro Cara o visual daqui é Top porque Uma visão praticamente aí 120 graus Consigo visualizar as casinhas lá embaixo Lagoa A rua É uma visão ampla aqui Eu acredito que o morro tem aí uns 700 metros pelo menos Vou conferir Vou conferir essa informação Faz isso aí Valeu Cheguei no final do morro Olhando aqui a placa de novo Aproximadamente 900 metros de cam- Aproximadamente 900 metros